Para quem não sabe, o Amadeu Lobato tem uma música linda chamada Criança Pobre. Criança tão pobre, que dorme ao relento, Sem teto, sem pão, eu tão triste contemplo, Saiu do seu canto, pois Orfão ficou, E um mundo feroz, em pranto enfrentou. Criança tão pobre, um dia sonhou, Que era tão rica, mas tão pobre acordou. Espero que o espetáculo volte logo. Estarei sempre à disposição. Abraço a todos!